E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou falar rapidamente sobre as minhas impressões de leitura desse livro aqui, Os Vivos e os Outros, do José Eduardo Agualuza, escritor angolano, livro que saiu no Brasil em 2020 pela Tuskets Editora. Essa Tuskets você sabe muito bem aí para quem acompanha literatura brasileira, que tem uma identidade visual bem clara, é fácil reconhecer as edições da Tuskets. Desse autor eu já tinha lido um outro livro que se chama A Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Li há mais ou menos uns dois anos, acredito. É um escritor angolano talvez dos mais celebrados atualmente, junto com o Jack, que produz uma literatura muito interessante, com personagens inclusive que transitam de uma história para outra história. Ele tem todo um universo interessante. E é bem interessante esse livro porque ele fala sobre um festival literário que se passa na ilha de Moçambique, numa ilha onde o próprio escritor Agualuza mora atualmente, ou pelo menos morava até pouco tempo atrás. Então ele se instalou nessa ilha do Moçambique, um outro país africano de língua portuguesa, e é lá que se passa essa história. E tem um escritor que mora lá, é o Daniel Benchimol, que muitos dizem ser um alter ego do próprio Agualuza. Esse escritor acaba conhecendo os outros todos, mas é um festival literário, um grande festival pan-africano, vamos dizer assim, um dos poucos que acontecem, e vai acontecer nessa ilha. E os escritores começam a chegar pouco a pouco, se cumprimentando, e numa conversa ou outra sempre tem uma pintadinha de inveja, uma apontada, uma provocaçãozinha, etc. E daí os eventos começam, as discussões começam, etc. Mas começam a acontecer vários fatos insólitos. Tá, o primeiro deles não é bem insólito, pode acontecer. Acaba o sinal, a conexão de internet de toda a ilha. Não há mais conexão de internet. Nem de 3, 4, 5G, sei lá o quê. Nem de conexão de um Wi-Fi mesmo, um serviço de Wi-Fi para uma localidade. Então eles perdem conexão com o resto do continente, com o resto do mundo. E também, de repente, as pessoas não vêm mais, não chegam mais à ilha, né? E aí tá muito estranho, porque eles veem um tempo fechado de chuva, e parece que chove em todo o continente africano, menos nessa ilha. E eles começam a perceber que as pessoas não podem mais sair nem entrar da ilha. É muito maluco. E, de repente, eles também começam a confrontar alguns personagens que eles criaram. Ou seja, imagina o criador encontrando, andando pela rua, encontrar sua criatura e ter que dialogar com ela. E dentro desse panorama, várias discussões legais. Uma questão sobre realidade, ficção, o que é real e o que não é real. O que é a realidade, de fato, né? E também, e principalmente, uma questão do ser africano. Ou seja, o que é ser africano? Será que essa palavra dá conta de abarcar todas as identidades plurais que existem no continente? Porque é um problema, quando se fala da África, sempre se fala como se fosse uma coisa só. Como se a África fosse um país, né? Existe a África do Sul, que é um país. Mas há tantos países de várias etnias, de várias línguas, religiões, histórias e disputas diferentes umas das outras. Então, em vários momentos das discussões, isso aparece no livro. E é bem interessante que nós, enquanto americanos, né? Porque, de fato, nós brasileiros somos americanos e não apenas sul-americanos. Porque não existe o continente da América do Sul, existe o continente da América, existe uma América. Já temos problema de falar das nossas identidades. Então, é interessante que a gente também acompanhe essa discussão num continente que, apesar das diferenças, parece ter muito em comum pra gente. Minha utopia africana? Sim, tua utopia africana. Nada original, sonho com o mesmo com que sonhavam os primeiros panafricanistas. Um continente sem estorvo das fronteiras, independente, vivo, livre da miséria e da corrupção. Isso dá uma medida do nosso falhanço, não achas? Diz Daniel. Nosso, da nossa geração. Nem sequer fomos capazes de criar novas utopias. Pelo contrário, recuamos. A Daniel aborrece os mitos, as crendices, as superstições e as efabulações populares. Segundo ele, o processo de encantamento do cotidiano, levado a cabo não só por camponeses e pescadores nas zonas rurais, mas também por muita gente escolarizada nas grandes cidades como Maputo ou Luanda, está arruinando a credibilidade da moderna ficção africana. Um tipo escreve sobre a realidade e logo alguém nos acusa de praticar realismo mágico seródio. Toda a realidade é mágica, diz Uli. A física quântica defende isso. Interessantes esses dois trechos, né? O primeiro fala mesmo sobre essa identidade, a utopia do que é ser África, né? E do sonho para o continente africano. E o segundo falando sobre as crendices, sobre essa lógica do realismo mágico, do realismo fantástico, do insólito, das crenças populares na lógica de ficção, realidade e na própria produção literária. Então são várias discussões dessas que acontecem no livro. Confesso que chegou um momento, no começo principalmente, que eu demorei a engrenar um pouquinho na narrativa, acho que mais para pegar o estilão do escritor. Mas depois que eu peguei, assim, a leitura andou muito rápido, foi bastante dinâmica e eu terminei com uma certa rapidez, uma certa agilidade o livro. Então fica aqui para vocês, mais uma vez, a indicação de Os Vivos e Os Outros do José Eduardo Agualuza. E aí, já leu esse livro? Já leu esse autor? Conhece essa editora? Escreva aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um like e mandar para os amigos e também me seguir lá no Instagram, onde eu posto conteúdo todos os dias para além dos vídeos. E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho